Oceana 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 O que eu faço, o meu coração é o meu peito Cháu o meu carro, o meu bala Eu sou o meu divano, o meu irmão Hussain, ou o meu irmão Hussain Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hussain, ahncku mein hai namhi Hussain, ja hatau yehi Ya Hussain, ya Hussain Hussain, Hussain, Hussain Kherbala, 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 Kherbala Mas a vida Mas a vida Teve com os homens Hussain Hussain Işk من جان من روح من قلب من بغت بکف بادشاه زمن مظلوم سینہ یاد مجھے ہے وہ منظر لاش زمین پہ تھا نازی پر KUSHK GALHE POR AKHAL GALHE KHAKE GRIE GHASHE MUDGET TERIE KHAHM SADDEKA SADDEKA SADDEHA HAY KKARWALO KBLEKA KBLEHA HAY KKARWALO KABEKA KABHA HAY KKARWALO KABHA KBRKARA, KABHA KABHA KBRKARWALO KABHA KBRKARA, KERBenergy KUSHKG does not have to pray, ise ni KHAKUVALO Música 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 Música